Olá, boa tarde. Estamos aqui em direto do clube de Sintra. Olá. Olá a todos. Viva! Já está a arrumar a bancada. Olá, é verdade. Já estou a limpar. Vou começar a usar o aerógrafo. Portanto, limpar tudo aqui de tudo. Aqui mais um membro. Olá, tudo bem? Agora vou começar a amar a desenhar. Mais um. Concentrada. Eu quero fazer uma reclamação. É assim. Isto dos sócios, nomeadamente ali o Sr. Jorge Bruno. Vim para aqui fazer modelos em cuecas. E só se vestir para o filme. Não está bem. Porque eu sinto-me chocado. Pois sim. Eu fico nervoso. Porque não me sinto bem. Não me sinto integrado. Pronto. É só para ele. Cala, cala aqui que se vestes as tuas. Vim de máscara, se faz favor. Lá, cala aqui. Muito bom. O que é que é que é que é que é que é que é? Cala, limpa, agora sim, senhor. Andou-te durante a semana a escolher uma cuequinha à maréia e depois há nisto. Povos e mal agradecidos. Eu também, o quarto de chines. Pá, povos e mal agradecidos. Pai, eu não percebi como é que ele está ali há duas horas ou três a pintar com o pincel seco. Eu não percebi. É um drive-runch. É uma técnica. 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 Senhora Otávio. Olá. Senhora Uno. Olá. Olá, todo mundo. Comecei a pintar a lagarta de Ketan e você tem o Loki. Vai ser para a minha filha. A pintar. Sim. E a minha filha está pintando a Davy Jones. Mas não, mas não, mas não é 35. É, não é? Só que não é 35 aqui na... Veste Ketan... E já. Ketan, Kraft, tudo. É, vejo que isto quer dizer em inglês. Sim, sim. Ketan, Kraft, Kraft. Bom dia, não sei. Kraft, Kraft. Ketan, Kraft. Kraft, é um trabalho, não é? Kraft é bicicleta. Kraft? Kraft, bicicleta. Não, qual? Mas casa não morre, não é? Ketan, Ketan. Ketan são os correntes. Ok. Kraft. Kraft é força. Mala da Alemanha. São as correntes movidas, a força, de uma bicicleta, ou de um motor, de uma moto. Ah, mas é engraçado. Ketan. Ketan, Ketan, Ketan. Aproveitamos aqui o direto, para fazer um apelo a todos os sócios, para virem e dicam-nos hoje, para participarem mais aqui nas nossas atividades, e aqueles que não são sócios, para se juntarem como sócios, para participarem nas nossas atividades. Exatamente. Não somos nós os únicos a ter que levar com o Carlinhos Temer. Ah, temos que partilhar esta sigla. S e E. Ah, S e E. Eu pensava que chamavam coelho a isto em alemão. Não, não, não. Sempre para aprender. Ok, já tiveram uma pequena vista. Obrigado por verem. E está aqui a ginginha, patrocinada também pelo Sr. Jorge Brunho, o industrial do álcool. Tchau, tchau.